Música Olha que linda essa planta aqui, ó Bonitinho, vou só puxar ela e a gente tem um negócio aqui, né? Ah, ficou bonito não Hã? Os boeiros que tava? Ah, tá, então foi pra isso? A intenção foi essa, então Vamos passar? Ah, todos, então? Tá em cima do bueiro? Ah, é um pé de primavera aquele Ah, tá Olha um gato lá na rua O que é aquele banco lá, ó No cartório As lojas Hotel Paraíso não existe ainda, carinho Lembra que a gente vinha? Que as meninas eram pequenininhas e ainda tinha já ele Olha um gato de primavera? Que as meninas eram pequenininhas e ainda era pequenininha Após as meninas, eu não vi Ah, o gatinho lá Olha o gatinho lá O gatinho lá Vai falar de novo, gatinho E o gatinho lá Vai falar de novo, gatinho A história O pessoal já acordou aí, guria? Não, né? Não ainda? Estão dormindo? Só filmar! Não, vou lá não. Só estou filmando para mostrar para minhas filhas só aí. Esse dela está tudo dormindo. A Ivonete é dorminhota. Olha lá a casa da tia Ivonete. Não tinha também. Casa do Tizé Vidal. Tizé. Ali não era aquilo. Fátima buscou. Olha o cordãozinho. Ficou 10, hein, Serginha? Olha. Olha o cordãozinho. Obrigado.